Eu posso? 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 Espera aí, agora que eu consegui apoiar? Ok, 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 ó. Entendeu? O que que é? É uma tampa de lata, é a parte de cima da lata. Vamos pôr nos lixinhos? Vamos! Bom dia, amigos do canal Estante Detectorismo. Eu sou o Inácio e hoje nós vamos estar fazendo uma pesquisa na matinha aqui dos Campos Altos. Nesse pequeno bosque aí atrás tem uma pequena trilha. Nós vamos estar dando uma conferida, ver o que eu acho. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aproveita, ativa as notificações, e dá aquele joinha pra gente aí e vambora detectar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E o chino é estirado aqui. E o chino é estirado aqui. O chino é estirado aqui. Apesar de parecer uma área natural e ecológica, eu sinto que eu não estou na mata, eu sinto que eu estou no verdadeiro lixão. Você vê sacos de lixo por sobre a relva. Você vê embalagens de pet 2 litros, embalagens de hambúrguer, embalagens de marmitex, garrafas e limpaol, em todo lugar. Infelizmente, é um lugar muito bonito para passear. As trilhas poderiam ser mais limpas. Eu não sei se eu falei, esse é o Bosque da Matinha aqui, na minha cidade. É um parque ecológico, mas está precisando ter um trabalho aí do órgão público para fazer uma manutenção aqui. Porque é muito bonito. Eu vou ver se eu filmo ali depois os lugares onde tem os banquinhos. Inclusive, foi um amigo aqui da Redondeza, que fez algumas coisas junto com a comunidade local. É o Jeromão. E vamos continuar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa sem ser lixo. Certo? Bom, olhei de longe, eu achei que era um tubo de máquina de lavar jogado aqui, mas é uma coluna de uma cadeira, né? Esse aqui eu vou estar deixando ali na lixeira. E... Possivelmente, alguém que interessa em um ferro para solda, possa estar reaproveitando, né? Fica difícil escorregar isso tudo. Deixa no próximo onde eu fiquei a par. Fica difícil escorregar. Fica difícil escorregar. Fica difícil escorregar. Bom, estamos de volta, eu achei um sinal aqui, bate 29, 30, primeira coisinha interessante que eu acho por aqui, a tampa de uma panela de pressão, a válvula, né, tá legal. Alguém ficou sem cozinhar o feijão, mas tá bom, tava bem esquecido, no final bateu o altão, falei, ah, deve ser uma coisa boa. E, decidimos detectar e fazer uma pequena olimpíada aqui, né. . 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 Eu aposto com vocês que é uma lata Desligado vai não né galera É, ta bem aqui ó Como eu disse Uma latinha de fã, ta enterrada Dizia haver um equipe de limpeza aqui Não tem jeito pra tirar o que já ta enterrado Mas tem jeito pra tirar o que ta superficial Porque tem muito lixo Você não se sente num lugar natural Você se sente num lição Apesar de ter uma vegetação bonita Que tem umas aves ali De vez em quando, não apareceu uns lixinhos aqui Não é? Mas Chega assim meio triste Olha aí pra você ver Uma embalagem de sorvete Ou um katana Katana aqui mesmo Só as sacolas grandes que eu vi lá Que vai ser impossível Bom Isso deu mais um sinal de 35 Infelizmente Eu acredito que seja mais uma Tampa Ou Um tubo de alumínio Que é o que vai ter saída Só limpar um pouquinho Que a gente vê Tentar apontar Tentar apontar Eu to usando o aparelho no multisfrequencio Eu to usando o aparelho no multisfrequencio Um tubo Um tubo Acho que bem Talvez é Que eu cobrar Pô Eu vou Fazer mais umas imagens aqui Vou descansar mesmo Tentar talvez passar lá no canto Que dó E depois Depois eu prossegui Pra minha casa Mas esteve bom Aprendente se for melhor Os sinais Os vinhos me ajudam Depois eu anoto os videos Uma forma de aprender também Olha aí Olha aí Mais um Lógico Detector aqui ó Essa criança corre aqui ó Igual o doido Desengastado A planta Que lugo Tá vendo? Os que eu achei Eu recolhi E aí 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 Oh! Interessante! A primeira moeda, estava bem funda, não são grandes coisas não, mas são 10 centavos em 2014. Vou colocar com o ponteiro. Próximo! De menos oito, menos seis. Oh! Legal! Engraçado, né? Geralmente quem deixou uma cair, o próximo você costuma achar outras. São 25 centavos, primeiro modelo. Um verso normal, 1995. Legal! Como que eu estava achando que aqui pertinho vai ser bom, hein? Às vezes a turma sentava aqui para esperar de fora no futebol, deixava as moedinhas para trás no gramado. Eu não acho mesmo. Engraçado é que elas estão até razoavelmente lindas. Quanto mais, é que o menos perceptivo o lugar que a gente cava, mais educado da nossa parte. Agora, o que eu falo? O buraco que secava não fala, mas diz muito a seu respeito. É, só que o ponteiro bom já sabia que estava. Não vamos ver, não vou ver. É só uma suerte. Muito bom. Então, é uma suerte. Não, quem não tem o meu normal. Eu não vou ver. Não vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.